Se tem uma coisa que preocupa todo fotógrafo é onde armazenar as fotos que criamos, sejam elas de uso pessoal ou de trabalhos para clientes. No começo da carreira é até mais fácil lidar com o volume de fotos e nossos computadores acabam se tornando a nossa central de trabalho. Mas quanto mais o tempo passa e quanto mais complexo fica o nosso fluxo de trabalho, mais numerosos se tornam os arquivos que temos que lidar e em alguns casos esses arquivos ficam mais pesados. Para você ter uma ideia, meus backups mais antigos são de fotos que eu fiz lá em 2012 e de lá para cá muita coisa já mudou no meu setup, incluindo a câmera que eu uso. Os arquivos ficaram muito mais pesados e de maior importância, então é essencial escolher desde cedo formas seguras de guardar suas fotos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas de lidar com seus arquivos e mantê-los seguros, independente de onde vocês estejam e de que trabalho vocês façam. Eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre esse assunto quando eu recebi de uma marca chamada Adata um conjunto de dispositivos de armazenamento para testar, e eu fiquei bem surpreso. Para quem não conhece, a Adata é uma empresa fundada em 2001 que oferece soluções de armazenamento com produtos que vão desde memórias RAM, a pendrive, cartão de memória, SSDs e HDs externos. Eles são muito famosos fora do Brasil e estão cada vez mais ganhando espaço por aqui. Apesar de eles terem me mandado esses produtos para testar, fazer um vídeo sobre eles foi uma escolha minha, pois eu gostei bastante dos produtos, e eles não tiveram que ver ou aprovar esse vídeo antes da postagem. Tudo que eu falar aqui é minha opinião sincera sobre os produtos. E vamos começar falando sobre cartões de memória, pois ter bons cartões à disposição é algo primordial para o sucesso de alguns trabalhos. Boas velocidades de gravação e leitura são algo imprescindível para quem grava vídeos em alta resolução e faz fotos no modo sequencial, como eu. Então o cartão de memória Premiere Pro SDXC da Adata acaba sendo um ótimo aliado. Ele está disponível em versões que vão desde 64GB até 512GB, e a versão que eu recebi deles foi a de 256GB. Uma de suas principais características é o suporte à gravação de vídeo em 4K, gravando até 30MB de vídeo por segundo. Para quem faz vídeo e entende um pouco mais do assunto, você consegue gravar vídeos em 4K com bitrate de até 240MB por segundo, sem contar que esse nem é o cartão de memória mais rápido deles. Escolhendo o produto certo, você consegue criar coisas impressionantes. Produtos assim dão uma maior confiança para o fotógrafo ou para o videomaker que precisa explorar formatos de maior qualidade. Nessa versão de 256GB é possível armazenar cerca de 10 mil fotos em RAW de 24MP e 315 minutos de vídeo em 4K. Como eu trabalho muito com fotografia de viagem, fotografia publicitária, e uso bastante o modo sequencial da minha câmera para ter garantia de que eu capturei o que eu precisava, ter todo esse espaço sobrando à disposição me permite seguir com o meu fluxo de trabalho sem preocupações. Além disso, de acordo com a própria data, os cartões dessa linha estão equipados com uma funcionalidade de correção automática de erros, uma coisa bem legal que você não vê muito por aí, além de passar por rigorosos testes à prova d'água, à prova de choque, à prova de raio-x e também testes de temperatura extrema para alta durabilidade. É um item que vai te acompanhar em qualquer trabalho que você precisar executar e o melhor de tudo, por muito tempo. Dando sequência, hora de abordar um dos melhores amigos de qualquer fotógrafo e videomaker, o HD externo. E aqui, a data me enviou duas versões desse item que se torna tão necessário na vida de qualquer profissional. Temos o SSD externo SE760 e o HD710 Pro. O primeiro é um item super elegante e o fato dele ser um SSD portátil é bem legal. A versão que tem aqui é de 256 GB, mas ele está disponível no mercado em até 2 TB de armazenamento. Se você possui um dispositivo compatível com o padrão USB 3.2, é possível, por exemplo, transferir um filme de 10 GB em 4K em apenas 10 segundos. Ou seja, estamos falando de 1 GB por segundo. Isso é muita coisa. Ele usa um conector USB-C e, por tabela, ele é compatível com vários dispositivos, por ele ser plug and play. E traz como vantagem trabalhar com pouco barulho e sem as vibrações, geralmente vistas em HDs tradicionais. Por ser um dispositivo leve e compacto, é ideal para profissionais que buscam ter um setup mais minimalista com itens de alto desempenho. Mas se você, assim como eu, trabalha em condições mais extremas, onde existe o risco real de você quebrar seu equipamento, o HD710 Pro pode ser a opção mais ideal para você. Eu recebi a versão de 1 TB, mas eles também disponibilizam as versões de 2, 4 e 5 TB de armazenamento. Ele possui proteção IP68, igual aos smartphones, o que já confere resistência à poeira e água, onde nos testes ele foi capaz, escuta isso, de suportar 60 minutos submerso em água a uma profundidade de 2 metros, sem nada acontecer com os arquivos. Sim, esse HD, ele é a prova d'água, você pode entrar na piscina com ele se você quiser. Além disso, graças à certificação militar, ele pode facilmente levar quedas de 1,5 m e é equipado com sensores de choque que detectam as vibrações de uma colisão e param a atividade do HD para que nenhum dado seja perdido até que tudo se normalize. Eu mesmo já testei e joguei ele de mais de 1 metro de altura com a única cópia de arquivos de um projeto recente que eu fiz que custou dezenas de milhares de reais para o cliente produzir e os arquivos estão intactos. Esse tipo de durabilidade é bem útil para mim, pois eu já fotografei em desertos, geleiras, florestas, helicópteros sem porta, amarrado no alto de uma ponte, então os riscos de perda de dados para mim são bem grandes. Uma chuva inesperada ou uma queda imprevista podem colocar horas ou dias de trabalho a perder. Se você estiver trabalhando durante uma viagem ou em uma produção grande, ter que refazer as fotos ou vídeos pode sair caro. Isso pode sair do seu bolso. Por isso, todo cuidado é pouco. E a data está ciente disso, por isso que eles fazem esses produtos de alta durabilidade. E por fim, o último dispositivo que eu vou mostrar aqui é o Flash Drive UV350. Sim, vou falar de um pendrive agora, que talvez você não use há um certo tempo, mas esse não é um pendrive comum. Ele está disponível em versões que vão desde 32 GB a 128 GB. E a que está aqui em minhas mãos é a de 64 GB, que já é um tamanho de armazenamento generoso considerando um pendrive. É um armazenamento que você encontra em smartphones. O design dele é bem minimalista e sem tampas, o que já é uma coisa a menos para você se preocupar em perder. E como um bom pendrive, a sua vantagem é a praticidade. Pequeno, fácil de guardar e compatível com praticamente todos os seus dispositivos. E se você tiver um cabo, você pode plugá-lo no seu smartphone e transferir arquivos para garantir um backup. Nesse momento, você pode até se perguntar, mas Paulo, pendrive é um negócio tão de antigamente, vale a pena ainda usar? Em fluxo de trabalho, como o meu, em equipe, vale a pena demais. Ele é muito mais prático. E para você passar os arquivos para o pendrive, entregar para alguém que vai trabalhar com eles logo em seguida, do que você ficar esperando o upload em uma nuvem, dependendo de uma boa conexão para que ele faça o download depois, por exemplo, é a situação ideal você ter um pendrive. Então, em muitas situações, você não tem internet disponível. E quando a gente tem, você depende de o tamanho do arquivo não ser muito pesado, também depende da internet, tem uma ótima velocidade. Isso pode demorar bastante. Eu faço direto com o Rafael, que é o meu editor. A gente grava o material bruto, eu transfiro para o pendrive e leva para casa, onde ele pode plugar no PC e já começar a digitar na hora. Afinal, poderia ser um risco eu deixar um HD ou SSD com ele, onde tem outros arquivos importantes, caso alguma coisa aconteça. No pendrive, eu coloco rapidamente só aquilo que ele precisa editar e leva para casa. Então sim, os pendrives ainda têm o seu valor. De todos os itens que eu recebi aqui, o que eu mais gostei de testar foi o SSD, pois eu prezo muito por alta velocidade de transferência de arquivo. A todo momento eu estou com pressa e preciso passar pastas muito pesadas em poucos segundos. Com a alta taxa de transferência de 1 GB por segundo do SSD da data, eu passo pasta de 40 GB, que é um tamanho normal de pasta que eu costumo transferir, em apenas 40 segundos. Agora, outra opção de backup muito importante que deveria fazer parte do seu fluxo de trabalho é o armazenamento na nuvem. É essencial ter backups físicos, para você não depender somente da internet e de altas velocidades de conexão. Mas tê-los na nuvem é importantíssimo, pois não podemos achar que nada vai acontecer com nossos HDs em algum momento. Existem vários serviços na nuvem, cada pessoa escolhe o de sua preferência e o que cabe no bolso. Eu recomendo que pegue planos de no mínimo 100 GB se você tem somente fotos de celular para guardar e 1 TB para fotos de câmera. O meu serviço preferido é o Dropbox, que me garante downloads com qualidade excelente até pelo aplicativo do smartphone, coisa que o Google Drive não se mostrou muito confiável em testes que eu já fiz no passado. E você? O que você achou dos dispositivos que eu mostrei aqui? Qual deles seria a aquisição ideal para o seu fluxo de trabalho? Você já usa algum serviço de backup na nuvem? Deixe aqui seu comentário e vamos começar uma conversa. Se você tiver interesse em comprar os produtos da Adata, você encontra com preços excelentes, muito mais barato do que outras marcas em diversas lojas pelo Brasil. Eu vou deixar alguns links na descrição aqui abaixo. E é isso pessoal, muitíssimo obrigado por ter ficado comigo aqui nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu para ver vários vídeos como esse, dicas de fotografia, dicas de produtos, dicas de redes sociais. Se você ainda não me segue no Instagram, está bem aqui em cima, arroba paudovalho. Por lá também eu dou várias dicas de fotografia e redes sociais nos meus stories. É isso. Muito obrigado por ficar comigo aqui em mais um vídeo. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho